Querem dar minutos a toda a gente e, portanto, da primeira jornada para a segunda houve muitas alterações e da segunda para a última, por maioria de razão também, duas equipas muito mudadas, mas que... A Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sporting, o Sporting de Braga e o Vitória Sport Club. Destaque também aqui para a presença de Gonçalo Sobral, ele que atua no Bordeus. Portanto, também a população portuguesa e onde os filhos, os imigrantes ou os netos, até em determinadas alturas, podem ser selecionáveis. Ele nasceu em França, jogou no Bordeus de jogadores nesta equipa, há também Mitiland, o Lucas Anson é do ASF, AGF, perdão. Mas são de facto, a bola quando rola ali pela relva pode ser um obstáculo para os jogadores. Com a Dinamarca a tentar aqui a sair a jogar, passo recuado de Justin Janssen. Porta, Guilherme Peixoto, consegue libertar aqui para o flanco direito, é para a velocidade da João Infante. Vai ganhar aqui, tira cruzadamente a bola, segue para a área, mas ainda estava muito recuado, Olívio Tomé. Enganar com tanta água... E agora, grande abertura, sai da baliza, guarda-redas e atenção, porque ainda toca na bola João Infante. Esta fica aqui meio perdida, sai cabeceamento do Gil Martins. A volta de lança, o que quer dizer que o ataque português assume grande mobilidade. Talvez só o Olívio Tomé seja o jogador mais fixo na sua posição, mas como se percebe, é um jogador que explora rapidamente as saídas. Esta bola ficou presa na régua. Já está, a água já está a fazer das suas. Novamente aqui, o setor defensivo em trabalho, com Gonçalo Sebral a ponta-piado. Capitão da equipa de Portugal, Martinho Ferreira, é um jogador do Benfica. Passa a recuada aqui para o guarda-redas, Oscar Burr. De alguma maneira, a pessoa. Bola na posse da seleção portuguesa. Novamente com o Guilherme. Guilherme Peixoto, a ditada, vale aqui para o centro. Boa arrancada e ali um toque na bola. Muito bem também a ação defensiva e perde a bola. Recuperação da Dinamarca, mas depois, sim, no segundo momento, a Gonçalo Oliveira consegue tirar a bola. Novamente a Dinamarca vai para a Dinamarca, que estava nestes últimos minutos com mais bola e com mais iniciativa, mas é uma vantagem um bocadinho ingrata para a equipa portuguesa. É também uma vantagem que neste momento, e em termos teórico, pelo meio, aqui está a jogar como ala, mas pode ser também um médio ofensivo com tarefas mais de construção. Finalizou em grande estilo e, com isso, a Dinamarca continua a ganhar por um zero. Boa regaça a pedir o cruzamento ou até uma finalização. Está a tornar-se um bocadinho armadilhado este relevado, como é evidente com a chuva, está a ficar empapado, está a tornar os vores de existência, e é por isso que eu digo que a equipa portuguesa não está a jogar mal. Não está a conseguir finalizar. Creio que terá sido o principal pecado nesta primeira parte. E agora a trabalhar com o Ricardo Ribeiro, Martim Ferreira. É bocadinho a marcas à nossa aventura, muito em pressão alta. E agora aqui o passo do João Teixeira seria excelente, grande corte, e depois há-me aqui uma falta do João Infante. O avançado do Sporting. Mas grande corte. Portugal que vai aqui em busca de se manter no trono, já no ano passado venceu o torneio. Pelo meio e pelas alas, o jogo está até a ser bem conseguido pela equipa portuguesa. Aqui com mais um cruzamento perigoso. Ainda grande recessão, um remate e a defesa. Foi o fim da primeira parte. Dinamarca, última jornada do torneio internacional do Porto, sub-18. E para já é a Dinamarca quem está na frente por um zero. Vale o golo de Lucas Anson, obtido ao minuto 21. Vertical do número 21, Lucas Anson, que recebe um passo longo. Estica na recessão para arrancar direto para a baliza portuguesa. E também não era essa a matriz do jogo dinamarquês que prefere. Há de ser um médio. Pode jogar com um médio ofensivo ou extremo. Agora aqui o cruzamento de berres. E o corte. Bola vai para fora. É canto. Também já entrou na partida, como vimos ali, através do... ...na colocação dos jogadores. Até porque existe essa tal polivalência. E até estes torneios podem também servir para testar os jogadores noutras posições. Agora, contra-ataque de Portugal. Algo que foi visto de forma rara. Com a dificuldade aqui por causa do Real Vani. Ainda consegue levar João Infante. Cruzamento e o cabecemento para a defesa. E ali depois... Mas também complicado, eu acho, que em termos mentais. Porque o Olívio, depois de perceber o que tinha feito e de claramente mostrar sinais de arrependimento, pode ficar marcado por esse lance e perder intensidade. Porque o Olívio, em termos de apetite pelo golo, Portugal continua bem servido. Ele está... aos 17 anos, já joga pelo sub-19 do Benfica. 18 partidas esta época, 6 golos, 2 assistências. Na época passada, pelos juniores... e o jogador dinamarquês não conseguiu fugir do pântano a tempo de criar perigo. Ali um encosto. Saltou. Parece que não é nada, não é? A bola a ser ponta-piada pelo guarda-redes português. Agora... E em grande estilo, que grande ponta-pé. Já não é a primeira vez. E agora vai aqui Portugal para o ataque. Cruzamento, a bola para a área. O cabecemento aqui não é o melhor. O cabecemento aqui não é o melhor.